Praja, praja amiga ela é santinha, dá uma de incubada Só com duas escombit ela já quer jogar na cara Ebolando ela é foguenta, sentando é fenomenal Ebolando ela é foguenta, sentando é fenomenal Vou fud, vou fud, vou fud, vou fud, vou fud Eu batalho com a minha piroca de metal Vou fud, eu batalho com a minha piroca de metal Vou fud, eu batalho com a minha piroca de metal Vou fud, eu batalho com a minha piroca de metal Ebolando ela é foguenta, sentando é fenomenal Ebolando ela é foguenta, sentando é fenomenal Vou fud, vou fud, vou fud, vou fud, vou fud Vou fud, eu batalho com a minha piroca de metal Vou fud, eu batalho com a minha piroca de metal Vou fud, eu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha pirofa de metal Caralho! Caralho, DJ Jaiuto! Desse jeito ela vai ter um bebê, hein? Pra as amigas ela é santinha Dá uma de incubada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara E bolando ele é foguinho, tá sentando, é fenomenal E bolando ele é foguinho, tá sentando, é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha pirofa de metal Vou foder teu batalhão com a minha pirofa de metal Vou foder teu batalhão com a minha pirofa de Vou foder teu batalhão com a minha pirofa de metal Vou foder teu batalhão com a minha pirofa de metal Caralho! Caralho, DJ Jaiuto! Desse jeito ela vai ter um bebê, hein?